Bom, ministro, o maior desafio, então, para combater a doença no país é essas pessoas que não sabem ainda que tem a doença? É, na verdade, despertar em todos os brasileiros e brasileiras a necessidade de conhecer o risco e trabalhar com a necessidade da prevenção como uma atitude de vida solidária, não só da sua proteção, mas também da proteção da sua comunidade, dos seus amigos, dos seus parceiros, é fundamental. Por isso que a gente está fazendo a campanha com ênfase não só na prevenção, mas também orientando em relação à necessidade do teste rápido e do tratamento precoce. Nós temos capacidade de inverter o jogo, trabalhar com a prevenção, seja nos eventos como o carnaval, mas em qualquer festa, festinha, festaço, ao longo da vida das pessoas, ao longo das nossas relações, trabalhar com a ideia da prevenção é fundamental. Ministro, a campanha vai rodar o ano todo, não só no carnaval? Isso, essa é uma diferença substancial da campanha deste ano. Normalmente, nós tínhamos campanhas que eram focadas num evento, no caso específico do carnaval. Essa campanha trabalha com a ideia de poder mobilizar a população em todos os grandes eventos. O carnaval, as festas juninas, a festa do peão boiadeiro, sírio de Nazaré, onde a gente tiver grandes aglomerados urbanos, onde a gente tiver massa, onde a gente tiver povo, mas também lembrar nas festinhas, nos eventos particulares, enfim, que é fundamental a atitude da prevenção no cotidiano, no dia a dia, nas relações pessoais. Mas o Ministério já está planejando uma outra campanha específica para a Copa do Mundo. É, na verdade, a gente já vem trabalhando também uma campanha chamada Proteja o Gol, aproveitando o mote da Copa do Mundo, também intensificando a conscientização da população, não só para o uso do preservativo, da camisinha, mas também para a realização dos testes rápidos e, naturalmente, do diagnóstico precoce. Para a gente é muito importante fazer o diagnóstico e interromper a cadeia de transmissão da doença. É fundamental porque a gente protege a pessoa, ela ganha com isso, mas ganha toda a comunidade quando a gente assume efetivamente uma atitude de prevenção. Ministro, os jovens ainda são o maior alvo da campanha? Os jovens, os adultos jovens, naturalmente, porque é fundamental trabalhar a informação, mobilizar, fazer com que eles possam ganhar um maior grau de conscientização da necessidade de se proteger. E, como eu disse, não é apenas uma dimensão da proteção individual. É entender que é fundamental uma atitude que proteja a sua comunidade, os seus amigos, os seus parceiros, a sua coletividade. Por isso que a campanha tem uma linguagem muito diretamente dirigida à juventude, à mocidade, à moçada, porque é para a gente um grupo fundamental, é uma faixa etária fundamental de trabalhar, despertar para o processo de conscientização. O custo da campanha é para esse ano, ministro? A campanha inteira, para todo ano que vai ser trabalhado, tem um custo de 15 milhões de reais. Se a gente considerar que o Ministério da Saúde, este ano, desenvolverá, gastará 1 bilhão e 200 milhões de reais no programa de prevenção AIDS e hepatites, é um recurso bastante significativo e importante, porque para nós é sempre importante investir na prevenção. Durante o Carnaval vai ser estimulado o teste rápido? Sim, muitas prefeituras que são responsáveis pela operacionalização, pela ação direta das ações de prevenção, acabam utilizando o Carnaval, assim como outros grandes eventos, para poder disponibilizar não só a distribuição do preservativo, fazer a tarefa educativa através dos agentes comunitários de saúde, através das equipes da atenção básica, ou mesmo das equipes que trabalham com o DST AIDS e hepatites, mas também aproveitam este momento para disponibilizar a realização do teste rápido. Se muitas vezes a população naquele momento não faz o teste rápido, mas também é o momento de despertar, saber que existe, e num segundo momento saber que pode contar, nas unidades especializadas do SUS, mas em todas as unidades básicas de saúde, com a possibilidade de fazer o teste rápido e se proteger. Ministro, o aumento do número de casos, aliás, redução, as regiões norte e nordeste têm apresentado índices que não são muito satisfatórios em relação à redução. Na verdade, são populações mais jovens e que requerem, neste momento, um grau maior de preocupação, de responsabilidade e de articulação das ações do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, para que a gente possa atingir, no norte e nordeste do país, os mesmos indicadores que a gente já vem conseguindo obter com sucesso em outras regiões. O ministro do Conselho Federal de Medicina divulgou ontem uma pesquisa que indica que o governo gastou, no ano passado, só 40% do dinheiro que tinha disponível. Se não gastasse mais, não ia ser mais fácil tocar as políticas públicas de modo geral? É. É preciso entender que, quando se aprova, por exemplo, a construção de um hospital, nós empenhamos o valor total do hospital, mas o gasto vai se dando e a liberação do recurso financeiro vai se dando no transcorrer da realização da obra. Isso vale para uma unidade básica, isso vale para uma UPA. Então, de acordo com a metodologia de apuração dos dados, a gente pode levar a uma falsa impressão de que os investimentos não estão sendo feitos. Quando, efetivamente, qualquer um que analisa a ampliação dos gastos que o Ministério da Saúde vem fazendo, pode comprovar que o volume de investimentos históricos é recorde, efetivamente vem mostrando resultados e vem ampliando, possibilitando que a população brasileira tenha acesso não só a mais unidades básicas, às UPAs, a serviços de saúde mental, a hospitais, a serviços especializados e isso é inegável. Obrigado. Obrigado.